Atenção, sétimo ano F. Só quem usa desodorante para não ficar fedido depois do intervalo. Bom dia! Bom dia! Muito bem! É bom para você e para as pessoas que estão perto de você. Meninos e meninas, hoje vamos ajudar mais uma pessoa. Fez um pedido aqui no nosso canal. Existem milhões de estudantes como vocês, milhões pelo Brasil, que gostariam de aprender a fazer divisão. Aqui, muitos já sabem, muitos. E é por isso que eu acho que em poucos segundos eles vão responder essa daqui. Valendo três pontos para a sua equipe. 440 dividido por 8. Qual é o quociente exato? Quanto que dá? 3 pontos para as meninas. Era para eu ter ligado um cronômetro, para ver quantos segundos eles iam gastar. Foi menos de 20 segundos. Foi menos de 20 segundos com certeza. Certo? Mais uma vez, Rayane acertou o primeiro. Ganhou 3 pontos para as meninas. Os meninos já estão aflitos. Estou sentindo que alguém vai chorar hoje. 1, 2, 3. Não chora, hein, mãe? Tenha vergonha. Quem souber me ajuda, ok? 0 vezes 8. Essa turma é show. Excelentes alunos aqui. Eles já sabem a tabuada Claro que estão todinho olhando, que eu sei Mas muitos deles sabem neles a tabuada Vamos lá A gente começa olhando para esse 4 aqui Como 4 é menor do que 8, ainda não dá Pegamos mais um algarismo Forma-se o número 44 Aí a gente faz a famosa perguntinha, professor Qual é o número de 0 a 9 Que multiplicado por esse aqui Que multiplicado por 8 Dá um produto mais próximo de 44 100, pode dar igual Só não pode passar, mas qual que chega mais pertinho Professor, é o 5 Veja que 6 vezes 8 dá 48 Que passa, não pode passar Então ficamos com 5 no quociente 5 vezes 8 Professor, é 40 Você escreve aí abaixo desse 44 E faz uma subtração Essa subtração É muito fácil, professor 44, tira 40 Fica só 4 Depois de uma subtração O próximo passo é baixar o algarismo Que vem em seguida É um algarismo 0 Forma-se qual número? 40 Aí eu faço a perguntinha de novo Qual o número de 0 a 9 Que vezes 8 dá pertinho de 40 Pode até dar igual Sim Então é o 5 de novo, professor Pode dar igual, só não pode? Passar Então escrevo 5 no quociente 5 vezes 8 é 40 Escrevo 40 bem aqui E essa é a subtração mais fácil De todas, Thalita 40 Tira 40 Não sobra mais nada Então Zero Acabou Não tem mais algarismo pra baixar Não sobrou nada O quociente O resultado é 55 Se você entendeu tudo bem direitinho Já sabe Faz o que? Deixou a carinha A Thalita sabe A Thalita sabe Faz o que, Thalita? Deixou a cara de feliz Deixa Olha aí Deixa um comentário Com a carinha sorrindo A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau Já decorei Já dá papas Olha um pouco Tirei mais meninas 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 Tirei mais meninas